Oi gente, eu sou o Coutos Negra, sejam bem-vindos, bem-vindos e muito super bem-vindos ao mais um ícone drag. Hoje eu vou contar um pouco sobre um ícone que não se considerava drag queen, mas toda a sua imagem, toda a sua força, todo o seu jeito inspirou muitas de nós e continua inspirando. Esse ícone, essa artista incrível é a Elke Maravilha. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre ela, conhecer um pouco mais sobre Elke Maravilha, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho também, já deixar o seu like e claro, ao longo do vídeo, comenta aqui o que você já conhecia ou o que não conhecia dessa artista pra gente compartilhar o quão maravilhosa ela era. Agora, coloca a peruca e vem comigo! Elke Greenup, eu acho que é assim que se fala, nasceu em 22 de fevereiro de 1945 lá na Alemanha. Mas aos 8 anos de idade dela, ela, os irmãos e os pais vieram pro Brasil pra fugir da pobreza causada pela Segunda Guerra Mundial lá no país de origem. Eles vieram pra Minas Gerais, depois pra São Paulo, mas a cidade que de fato apaixonou a Elke Maravilha foi o Rio de Janeiro. Aos 18 anos, ela foi capa de uma revista chamada Cinelândia e em torno dos 20 anos ela saiu de casa pra morar sozinha e isso, como eu disse, na cidade por qual ela ficou apaixonada aqui no Rio de Janeiro. Ela foi uma secretária bilíngue, trilingue, porque ela era fluente em diversas línguas. Além de também ter trabalhado como professora de francês e de inglês aqui no Brasil. Ela chegou a cursar faculdades de filosofia, medicina, letras e se tornou uma intérprete de línguas estrangeiras e também uma tradutora. Mas ela continuou a atuar como um modelo, inclusive fez desfiles para alguns artistas como Clotovil, também Zuzu Angel, que inclusive se tornou uma grande amiga dela. Um fato interessante sobre essa amizade é que a Elke foi presa em 1971 no aeroporto Santos Dumont por ter feito um protesto, ter se manifestado contra os cartazes que estavam presos nas paredes do aeroporto com a foto do filho da Zuzu Angel. Ele foi um preso político da ditadura militar e a Elke Maravilha arrancou esses cartazes da parede aos gritos e por isso ela foi presa. Ao que se sabe, o apelido Maravilha foi dado a ela pelo jornalista Daniel Mas. Porém, o que de fato deu visibilidade a Elke Maravilha foi quando o Chacrinha anunciou ela como jurada no seu programa. Isso lá na década de 1980, em torno de 1982 a 1988, que ela foi uma das juradas do cassino do Chacrinha na Globo. Depois de um tempo, ela foi para o SBT sendo jurada também no Show de Calorros. Isso de 1988 a 1991. A Elke sempre foi uma figura icônica, com estilo muito próprio, trazendo muitas referências. Ela sempre usava looks extravagantes, maquiagem super carregada, acessórios, joias, a boca sempre com batom escuro e tudo isso, além da altura dela, que ela era muito alta, o jeito dela de falar, o jeito dela de lidar com as outras pessoas, sempre tornaram com que ela fosse uma pessoa muito querida e uma pessoa muito icônica e muitas vezes que chamasse muita atenção só de aparecer. E por conta disso, na década de 60, 70, ela foi considerada a mãe das drag queens, por conta de tudo isso que ela trazia consigo. Toda essa extravagância que ela carregava ao aparecer. E fosse numa padaria, fosse num restaurante, fosse na televisão, ela sempre estava do jeito que ela gostava de se vestir. Muita gente falava que ela era uma fantasia, que ela se fantasiava para estar nos lugares, mas ela afirmava com toda a sua força, com toda a certeza de que aquela era ela. E ela não poderia ser diferente, porque aquilo é que fazia com que Elke fosse maravilha. Inclusive, ela chegou a ser comparada com grandes artistas internacionais, como Prince, como David Bowie, agora, recentemente, também como a Lady Gaga, porque é uma artista que traz no seu visual uma coisa muito forte. Mas vale lembrar que Elke Maravilha não pode ser comparada a nenhum artista, já que o estilo dela era muito próprio, com referências muito próprias, e que a gente só pode olhar e falar assim, que imagem incrível. Claro que toda essa força, toda essa imagem, toda essa potência que ela era, também trazia um pouquinho de polêmica. E ela sempre falava de assuntos que são considerados polêmicos, talvez, até hoje em dia. Falava sobre gravidez, sobre o preconceito que ela sofreu durante muito tempo por ser mulher. Inclusive, ela, numa entrevista, falou sobre uma conversa de quando ela era criança, que ela teve com o próprio pai. Ela falava que não gostava de ser mulher, porque ela tinha essa visão de que a mulher era diminuída pelas pessoas, principalmente pelos homens. Então, ela questionou ao pai, ainda criança, se ela poderia não ser mulher, se ela poderia ser uma outra coisa, ou simplesmente não ser considerada nem homem e nem mulher. E o pai dela disse que ela poderia ser o que ela quisesse. E ela sempre falava sobre isso. Ela não se considerava com gênero. Ela se considerava além disso. A imagem dela, a vivência dela. O que ela gostava de transparecer é que ela não se prendia ao gênero que qualquer pessoa quisesse dar a ela. E isso foi mais um elemento, mais uma coisa que fez com que ela fosse muito admirada pela comunidade LGBTQ e, principalmente, por nós, artistas drag queens. E outros assuntos dos quais ela falava e que eram polêmicos, eram sobre gravidez indesejada. Ela sempre falava sobre abortos que ela chegou a fazer. Ela teve oito casamentos ao todo. Outro assunto, como relacionamento abusivo, sobre maus-tratos que ela sofreu dentro de casa por um desses maridos. Então, assuntos que ela falava com muita força e sempre falava abertamente. Coisas que, naquela época, não eram consideradas normais, digamos assim, de serem faladas numa entrevista, em plena televisão. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu sou mulher, né? Ele falou, é. Você é homem? É. Aqueles que a gente sai pra casa e... E eu tenho que ser igual mulher? Ele falou, por que, minha filha? Você não gostou? Ai, eu falei, não! Como eu disse, a Elke foi modelo. A Elke foi jurada. Mas também ela foi apresentadora. Ela teve o próprio programa, onde ela entrevistava outros artistas. Inclusive, eu já coloquei um pedacinho desse programa dela. Ela entrevistando o Jorge Lafon. Eu vou botar aqui o vídeo sobre o ícone drag Jorge Lafon. Se você quiser ir lá, confide também. E a playlist com os outros artistas, na quais eu fiz essa homenagem pra ir nesse quadro. A Elke Maravilha também foi atriz. Ela esteve no cinema, em programas de televisão, em novelas. Na televisão, ela atuou em novelas como Memórias de um Gigolo, uma minissérie que foi lá de 1986. Em Pecado Capital, no remake dessa novela, que saiu no ano de 1998. Nessa, ela fez uma participação especial. Ela também esteve em celebridade, vocês lembram? Eu não fazia ideia que elas esteve. E ela também fez uma participação especial, onde ela foi ela mesma. Nos trabalhos do cinema, ela esteve em salário mínimo, em 1970. Ela esteve no filme Chica da Silva, de 1976. E, gente, esse filme eu vi. E eu lembro muito bem dela no Xuxa Requebra, em 1999. Além também, claro, por conta da amizade dela, ela esteve presente no filme Zuzu Angel, que contava a história dessa maravilhosa estilista. Ela foi interpretada pela Luana Piovani no filme, mas também fez uma participação especial com uma outra personagem. O que ficou ainda mais incrível. Imagina a sensação que é estar ao lado da artista que você está interpretando no filme. Luana Piovani deu o nome e é o que Maravilha elogiou demais a atuação dela. Mas é óbvio que não só para a gente ela foi uma inspiração. Para outros artistas de diversas outras áreas, ela também serviu de imagem, de referência para seguir fazendo a sua arte. As homenagens para a Elke Maravilha. Inclusive, uma delas foi a Angélica, que se vestiu também, que se transformou na Elke Maravilha. Isso ao lado dela, para poder fazer uma entrevista, conversar com a Elke. O Falcão, o cantor, ele fez um ensaio fotográfico vestido, caracterizado de Elke Maravilha, de quem ele era muito amigo. Foi uma sessão de fotos da revista MTV. Inclusive, a Elke Maravilha chegou a aparecer lá nesse ensaio e agradeceu a ele a homenagem. O que deve ter sido muito icônico, né? Ver o seu amigo se transformando em você para te fazer uma homenagem. Outras inspirações da qual ela serviu foi também para o designer Beto Kellner, que lançou uma coleção em 2011, que tinha acessórios, itens decorativos, looks que eram inspirados nela. Inspirados no que significa o nome dela, Elke. Esse nome significa Alce. Então, ele fez peças que remetessem a isso, que remetessem à história da Elke Maravilha e que, de alguma forma, tentasse trazer o glamour, a imagem que ela trazia consigo mesma. E ela chegou aí na inauguração, na estreia dessa coleção que ele criou. Uma outra homenagem à Elke foi a Escola de Samba Estrela do Terceiro Milênio, lá de São Paulo, que era do grupo de acesso na época, fez, em 2013, um samba inspirado na artista. Inspirado na maravilhosa Elke Maravilha e na sua trajetória. O nome do samba era Reluz na Constelação da Terceiro Milênio, uma maravilha de estrela chamada Elke. E, com esse samba enredo, a escola conseguiu ficar em terceiro lugar no desfile daquele ano. Outras exposições realizadas em homenagem à artista foram uma, lá no Museu de Itabira, em Minas Gerais, onde ela morou, chamada Uma Maravilha Itabirana Elke. Essa exposição foi no ano de 2018 e contava com peças do acervo pessoal dela. E a curadoria dessa exposição foi da irmã dela, Francisca. Uma outra homenagem que aconteceu em 2020 foi que o jornalista e escritor Chico Felitti escreveu a biografia da Elke Maravilha, contando aí várias coisas da vida dela, contando um pouco da carreira dela. E o nome dessa biografia é Elke Mulher Maravilha, já está à venda, é óbvio. Então, se você quer conhecer um pouco mais dela na intimidade, ver coisas que aconteceram durante a vida dela, claro que você pode procurar aí vídeos, pode procurar entrevistas dela e também pode procurar por esse livro. A Elke atuou, ficou trabalhando durante muitos anos ainda no teatro. Inclusive, o último trabalho dela foi Elke Canta e Conta, onde ela cantava músicas que fizeram parte da história dela e contava histórias na qual fazia referência a essas músicas. Elke, infelizmente, Elke faleceu aos 71 anos, no dia 16 de agosto de 2016. Antes dela falecer, ela fez um último pedido ao seu irmão. Ser enterrada como ela se vestia, como ela era vista pelas pessoas, porque aquilo representava quem ela era de verdade. Então, ele a vestiu como um look que ela usou nesse último espetáculo dela para que ela fosse enterrada da forma que ela desejou, do jeito mais icônico que ela poderia, do jeito mais icônico que todo mundo conhecia Elke. Como nem fosse levar, é ele quem me carrega, como nem fosse levar. Bom, em todo esse vídeo eu falei como Elke foi icônica, como ela foi uma figura incrível. E eu não estou falando isso só pela imagem dela, porque o jeito dela, a forma que ela acolhia, a forma com que ela falava com as pessoas, como ela tratava as pessoas, foi realmente muito importante para que ela fosse vista e querida por todo mundo. Claro, a imagem dela, o estilo dela, cabelo, maquiagem, looks, fez com que a gente admirasse muito ela como artista. Principalmente nós da comunidade LGBTQ, nós drag queens, que pegamos muitas referências dela, da imagem dela, para fazer a nossa maquiagem, talvez, para fazer os nossos looks, para tornar a coisa maior do que ela pode ser. Elke se denominava uma pessoa fora do gênero, uma pessoa que não precisava ser definida por isso. E é isso que a gente tem que levar para a nossa arte, é isso que a gente tem que levar para o mundo. O gênero não precisa definir a gente, assim como não definiu Elke Maravilha, e todo o caminho que ela traçou na sua jornada incrível. Eu quero que esse vídeo, assim como todos os vídeos que eu fiz sobre ícones drag, ícones artistas do transformismo e da arte LGBTQIAP+, que isso sirva de homenagem a esses artistas. Que isso seja uma homenagem maravilhosa a Elke Maravilha. Eu sou o Coutinho Negra, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, para ajudar que esse vídeo chegue em mais pessoas. e compartilha comigo aqui nos comentários e com outras pessoas o que você já conhecia, ou o que eu não falei aqui, você conhecia de Elke Maravilha. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Fui!